Música Então galera, mais uma vez coloquei o canivete aqui para poder auxiliar a gente na questão de MC1 Se você não está ainda sabendo o que é canivete, dá uma olhada na aula 6 Porque lá eu dou canivete como esse bizu para você, para evitar ficar gravando muitas fórmulas E não sei se você já percebeu, mas a combinação que eu mais uso aqui é velocidade angular 2π sobre período Ou velocidade angular V sobre R ou 2π sobre período é igual a V sobre R Esta combinação aqui é que a especialista mais gosta, terceira com a quinta Mas vamos agora a questão número 26 Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com o módulo da velocidade angular igual a 10 radianos por segundo Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é D Então galera, primeira coisa, eu vou descobrir quanto tempo ele demora para dar uma volta Aí depois eu faço uma regra de 3 Se nesse tempo ele dá uma volta, em 100 segundos ele vai dar quantas voltas? Entendeu o que eu vou fazer? O que eu vou usar? Então vamos lá Quero descobrir período Está aqui Para saber quanto tempo ele demora para dar uma volta O que é que eu tenho? Velocidade angular O que é que eu vou usar então? Velocidade angular é 2π sobre período Velocidade angular 10 2π 2π Substitua o π por 3,14? Não, substitua o π por 3 porque ele mandou considerar o π igual a 3 Então Então, 2 vezes 3 Período Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima, vem para baixo Período é igual a 6 2 vezes 3, 6 3 dividido por 10 Período é igual a 0,6 segundos Vou fazer uma regra de 3 Você sabe que poderia muito bem já dividir direto Mas para poder ficar mais claro Vou fazer a regra de 3 Eu sei que uma volta É executada em 0,6 segundos Então, quantas voltas ele dá após 100 segundos? Regra de 3 Multiplica cruzado 0,6 vezes x 0,6 x 1 vezes 100 100 x é igual a 100 Dividido por 0,6 Para sumir com esta vírgula Multiplica por 10 em cima Multiplica por 10 embaixo Isso vai ser 1000 Dividido por 6 10 dividido por 6 É igual a 1 1 vezes 6, 6 Para chegar a 10 sobra 4 6 vezes 6, 36 Para chegar a 40 falta 4 Abaixa esse outro 0 De novo, 40 40 dividido por 6 De novo, 6 6 vezes 6, 36 Aqui vai dar 166,66 6,66 A vida toda Tá? Então, mostrando para a gente, galera Que a resposta correta aí Se aproxima Número de voltas completas É igual a 166 Resposta, letra B Tchau 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 Tchau